Olá pessoal, vamos aprender a cadastrar um controle remoto novo no alarme veicular Positron Você vai deixar a porta do seu veículo aberta, vai vir aqui na chave de ignição Vai girar a chave até ligar o painel do seu veículo Vai vir aqui na caixa de fusível do seu veículo, nesse ninho de gato Vai encontrar a chavinha mestre, no meu caso é esse botãozinho aqui mal feito Vai segurar a chave por até 3 bips 1, 2, 3 E agora no controle remoto você vai apertar cadadinho aberto e cadadinho fechado ao mesmo tempo Você ouviu a campainha, o controle foi cadastrado, podemos retornar aqui e verificar se ele está funcionando Fechou? Abriu, está configurado, recomendo você fazer isso 4 vezes Caso você tenha um controle só, para evitar que qualquer outro controle acione o seu alarme ou desligue o seu alarme Beleza? Curta e compartilha, um abraço e até mais